Opa! Fala aí, meus chapães! Tudo beleza com vocês? Aqui é o E-S-U. Estamos de volta com Zelda Breath of... Opa, pera! É, estamos aqui de volta com Zelda Twilight Princess. Eu preciso parar de pensar nesse jogo. Beleza. Até tossir aqui. Foi mal, galera. Foi mal. É o seguinte, a gente tem que pescar o tal peixe vermelho, né? Ele tá por aqui em algum lugar. Tá? Nessas duas pedras aqui. Ah, já tô vendo ele aqui. Olha! Tem outro aqui. Então não é tão difícil pescar eles. Vamos lá, vamos mudar de forma aqui. E... Deixa eu equipar aqui minha vara de pescar. Hum, tá bom. Tá, só jogar... A isca. Eventualmente eles vão mordê-la. Não consigo ver nada. Mas no momento que isso baixar... É o momento que eu vou... Tentar afisar, né? É, não consegui de primeira. Tem que sempre ir, né? Tem que sempre dar. Tem um pouco de paciência aqui, ajuda também. Eu quero piscar os olhos. Tá, eu demorei demais. Vai, pega. Peguei. Peguei. O peixe vermelho. Eu não posso ficar com ele. Mas... Ele tá emanando um odor. Rickfish, né? Tipo... Rick é FD, né? Um peixe fedorento. Então a gente... Aprende esse cheiro aqui, né? Aprende. Como é que você aprende o cheiro? E a partir de agora eu posso seguir... Ele virou um peixe. Ou virou um... Virou um coração, ó. E... A gente vai poder seguir a trilha de odor deixado pelo peixe. Que o... O bicho lá, o monstro das neves, levou. A gente vai poder seguir sem se perder. Ok. Eu queria... Eu queria comprar bombas. Eu tô precisando de bombas aquáticas. Mas eu acho que não importa. Dá pra seguir assim mesmo, sem problema. Tá, ele realmente foi por ali, né? É o jeito. Vamos lá. Bom, pra poder não se perder na nevasca... É só seguir a trilha do Jedor. Não vá muito longe. Fique o mais próximo possível e... Aí tá tudo certo. Opa, eu... Eu não vi. Nossa, quer dizer que o monstro das neves passou... Por cima da... Água. Monstro das neves... Abominável o homem das neves, né? Já meio que spoilando ele. A gente vai encontrar ele lá no final dessa trilha. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Desceu. Vamos ver pra cá. Achei de lobo querendo me derrotar aqui, hein? Deixa... É só... Pra cá. É, bate aqui na parede pra desmoronar a neve, ó, pra poder subir aqui, esses, é, Ice Keys, né, Keys de Gelo, olhando assim de longe eles parecem aqueles fantasmas que eu fico caçando, mas não, não, não tem fantasma ali, disso eu sei, aqui tem uma pedra, beleza, pra, né, invocar o espírito do herói do, é, 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 dá um spoiler aqui, É, 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 é Vou pular essa parte. Tem que uivar de novo, né? Ah, eu não posso pular a musiquinha? Também não quero, né? Eu quero ouvir ela. Deixa eu ver se eu reconheço ela de algum Zelda. Pior que não. Eu não reconheço. Talvez seja alguma música do Wind Waker, mas... Eu não sei, não faz sentido, porque... Wind Waker é na linha do tempo dos sete anos do futuro do Ocarina. Esse aqui é os sete anos do presente, né? É no presente, não no futuro. Tá. Então. Tá, cava aqui. Ele passou por aqui como? Eu conhecendo ele... Me pergunto como ele passou por aqui. Opa. Ah, pra cavar, né? Ah. Nada de interessante cavando aqui. Ah, agora que eu percebo uma coisa. Eu tô com a roupa azul. Ela não é resistente contra gelo, então... Vou botar minha túnica verde. É? Vai seguro? Não quero levar o dobro de dano. Por causa de ataque de gelo. Falando nisso? É. Tá bobeira, só. É. Me congelou. Não ficar se balançando, né? Apertando o... Espada e o analógico. Até se soltar. Tem esse problema aqui. É, eu poderia ir escalando pela parede. Mas assim é mais rápido. Eu quero te arrumar a passagem... Não, não... Vamos lá. Foi� Salz. Vamos lá. Vai nos atacar. Vão, né? São mais de um. Tá, o clima até ficou melhor aqui. Beleza. Vamos lá falar com ele. Ladrão de peixe. Ah, e aí? Eu vi um barulho. E, ah, eu sou humano. Eu não vejo muitos humanos. Por que o humano veio para as neves? Você tá numa jornada espiritual? Você tem certeza? Ah, não. Ah, você procura por espelho em um local muito longe? Mas você subiu bem. E você teve sorte de me conhecer? Eu encontrei um pedaço de espelho brilhoso. Brilhante? Sei lá. Que brilha. Mesmo espelho que você procura? Hã? Hã? Você vem pra minha casa. Eu e você vê você mesmo. Eu peguei peixe. Eu fazer. Refeição quentinha. Pelo menos. Minha casa é bem longe. Vamos escorregar lá. Hã? Você faça como eu. Venha. É, ele fala de um jeito meio Homem das Cavernas. E ele fala gritando que a voz dele é mais alta. Lá vai ele. Esse personagem é bem gente boa. Eu gosto dele. É o abominável Homem das Neves. O Yeti. Ainda bem que ele é do bem, né? Porque se fosse do mal, Iamos ter problemas. Vamos subir nessa folha aqui, né? Que ele me ensinou como é que se faz. E a gente vai fazer o snowboarding aqui. O objetivo é descer até a casa dele. Vamos lá. Talvez essas pontes. Não vai ser fácil chegar lá. O caminho é cheio de armadilhas e buracos. Alguns inimigos também. Se eu conseguir fazer esse pulo aqui no meio, eu saí todo torto. Eu teria pegado uma boa grana ali em cima. Nossa, eu bati de cara na árvore. Tô vivo. Tô vivo. Acho que eu posso cortar o caminho por aqui. É, já perdi. Já. A oportunidade de cortar um caminho. Nossa, eu perdi o controle da... Isso aqui eu tô indo e voltando assim. Tá, eu venho um pouco mais devagar aqui. É como se eu estivesse com pressa pra chegar lá. Fazer uma curva dessa aqui em alta velocidade é um perigo. Tá, agora eu preciso fazer um pulo... É, preciso aqui. Cirúrgico. Pula! Acho que eu não consigo. Acho que eu já posso acelerar um pouquinho. É muito fácil perder o controle quando você tá na... Toda velocidade. Ahá! Aqui? O que é com esse cara? Ele tem uma bela casa. Pra um abominável homem das neves. Né? Ele tem uma mansão. Uma coisa que eu gosto desse lugar é que a mansão dele é a dungeon. E é muito legal essa dungeon. Eu gosto bastante dela. Tem um fantasma ali. Falta pouco pra gente fazer 20 fantasmas. Quando eu fizer, eu posso voltar lá naquele Javeno lá. Esqueci o nome dele. Pra... Pra ele entregar pra gente uma... Um presente. É. Uma coisa que a gente vai ver já já. Pô, vem cá. Exorcizei. Cadê o homem das neves? A foto da Rutela. Um quadro, na verdade. Um quadro de... Um sábio. Que eu acredito que é o Rauru. Ele não aparece nesse jogo. Novamente repete os quadros. Desenhos. Hã? Que caiu ali? Ah. Você. Ah. Volta a ser humano. Eu não quero... Espantar o homem das neves. É mais fácil ele me espantar. Eu acho que ele tá aqui. Ah. Tá aqui. Quem? Ah. Desculpa. Eu estou doente. Ah. Chegue mais perto, né? Isso não passa pra humano não, né? Não é aquela doencinha não. Que não pode falar o nome não, né? Ei. Que humano bonitinho. Marido me disse que você veio. Você quer procurar um espelho? Meu marido encontrou, mas... É coisa muito bonita. Ah. Mas... Já que eu peguei... Mas desde que eu peguei o espelho... Eu fiquei doente. Então monstros malignos apareceram. Muitas coisas ruins aconteceram desde o espelho. Então nós trancamos... No quarto do terceiro andar. Espere. Eu te digo onde tá a chave. Mapa da mansão. Eu já recebo a... O mapa. A febre faz a minha cabeça ficar... Sei lá. Tonta. Mas... Provavelmente está aqui na sala marcada com esse símbolo. Oh, meu Deus. Apareceu ali, mas eu não vi. Mas nesse momento... Eu não consigo nem me levantar. Poderia trazer pra mim, hein? O Messi pela aquela porta ali. Ok, senhorita... Das neves. Ah, você? Minha esposa parece mal, hein? Não está saudável desde o espelho. Então eu faço sopa pra ela. Peixe do vilarejo do Zora é muito nutritivo. Você é cansado, hein? Você tem... Bastante. É, pega um pouco. Te dá energia. Ah, ele tá me oferecendo a sopa. Eu posso subir aqui... Né? E botar na minha garrafa. Porque eu acho que eu vou ter que fazer isso. Bom, eu tenho isso aqui. Tá. Sopar simples na garrafa. Recuperar dois corações. Parece gostoso. Vou levar uma comigo. Beleza. Vamos procurar então pelo tal espelho. Ah, Uco. Você tá aqui. Eu escutei o barulhinho dele. Você reuniu com o Uco. É complicado falar o nome dele. É melhor não. Tá muito bem. Vamos pra cá. E essa é a mansão dos puzzles. Nível Alundra. Eu vou ter que empurrar blocos. Ok. Já entendi. Acontece se eu empurrar ele pra cá. Ele vai direto. Beleza. Esperado. Correga. Empurra esse pra cá. Esse sólido eu empurro. Pra cá. Beleza. Um ou outro serve, né? Pra ativar o botão. Ok. Muito bem. Hora de virar doguinho. Vamos aqui. Aquele cadeado ali. Aquela torre. É onde tá o espelho. Mas eu tenho que encontrar a chave. Não vai ser tão fácil assim. Não, peraí. Volta aqui. Ok. Ok. Beleza. Ok. É bom usar o faro, né? Aquele cadeado. É onde tem coisas enterradas. É só cavar. Encontrei uma chave Mas não é a chave que eu tô procurando Mas tudo bem Bem com esse bicho Beleza 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 Eu tô escorregando pra caramba Ele tem um baú É o que eu procuro É mais ou menos Vamos lá Tá com cara de que alguma coisa vai acontecer aqui Toma Norte Dois Que você está Que você está Dois 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 Uma abóbora de hordão. O que é isso? Isso não está certo. Ela... Ela te deu a localização errada. Vamos voltar e tentar fazer ela lembrar onde a chave está. Boa sorte em fazer ela se lembrar. Ela não se lembra de nada. Que ela está doente. E sim, essa abóbora está no meu inventário. Se vocês estão se perguntando. Ai! Barulho aqui no meu rack. Vamos subir aqui. Não consigo puxar. Nem empurrar, nem puxar, na verdade. O que é que eu vou fazer? Deixa eu pensar. Está aqui. Eu acho que eu não tenho nada para fazer então. Só dando uma olhada para ver se realmente não tem nada. É, não tem não. Vamos voltar e falar com a... Com ela. Acho que é aqui. E a abóbora entrega para ele. Que cheiro é esse? A abóbora. A abóbora. Você tem uma abóbora, né? Haha. Nossa. Calma aí, amigo. A abóbora. A abóbora. Obrigado, velho. Você pode provar se você quiser. Só não me mata, por favor. A abóbora. Tchau. Esse episódio vai dar fome. Esse próximo é que a gente vai estar melhorando essa sopa. Já deu para entender, né? Melhora quatro corações agora. A gente vai encontrar vários ingredientes para deixar essa sopa maravilhosa. E eu já estou ficando com vontade já. Ai, ai Vamos lá, moça, você errou Você encontrou, hã? Hã? Abóbora? Mas por que lá? Isso não é bom, hã? Onde eu deixei? Talvez naquela sala Vai pra sala marcada com símbolo Não tô vendo Ah, é aquela bandeira ali, tá? Beleza Checa aquela sala marcada no mapa Ok, aqui tá aberto agora Volta aqui Cadê ele? Ah, ele deu Uh, uma Hã? Só, meu é BUS A Que Ser O que é isso? O que é isso? Ok. Porta com maçaneta não dá pra abrir com um lobo. Essas aqui são bolas de canhão. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar ela aqui. Nessa máquina. Então eu tenho que baixar isso aqui primeiro, né? Vai pro outro lado. Aí eu abaixo essa alavanca aqui e a bola de canhão vem pra cá. Beleza. Agora é só armar o canhão e disparar naquela criatura ali, eu acho. Eu acho. Eu acho que é assim que funciona. Eu acho que é assim que funciona. Ok. Tava certo. Socorro. Tô fundo aqui. Tá, vou reaproveitar a bola de canhão. Ah, sai, sai, sai. Chato? Chato? E aí, eu posso atirar aqui, nessa parede de gelo. Beleza Bombas comuns Ah, só isso Ah, o caminho ele se abriu bastante pra mim Pera aí, derrota esse bicho aqui Eu acho que eu tenho que vir aqui primeiro A propósito, deixa eu ver quanto tempo de vídeo tá rolando Trinta, né Tá Tranquilo Vai ter mini-chefe mesmo Fake Lé pra trás Opa Um gladiador Nossa, esse bicho bate Ele arranca uma vida Ah Tá, lembra o que o... O cara me ensinou sobre inimigo com armaduras Grau Ah, nossa Não deu Caraca, eu tô sendo... Por que não? Por que não? Ah, nossa Ah 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 Não! O que é isso? Um quarto de coração. Eu tenho uma fada. Essa é a primeira vez que eu vou usar ela. Uma bomba. Demora um ano pra explodir esse negócio. Peguei. É a cauda. Caramba, mano. Deu trabalho, hein. Quase me matou. Então. Eu vou levar isso comigo. Uma bola é a corrente. Sim. Eu posso girar e arremessar. Esse aqui eu posso quebrar... Algumas pedras e coisas congeladas. Porém, ela é extremamente pesada. Eu não consigo me mexer muito bem com ela. Caramba, olha só. Coisa mais absurda. Caramba, isso aqui é sem rupis? Caraca. Sim. Tudo isso. Tá. Vamos pegar isso aqui. E... É um queijo... De cabra. De ordão. Ah, comida de novo, velho. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Ela não parecia nem ter certeza dela mesma. Ah, bem. Vamos voltar e esperar que ela tenha uma outra ideia brilhante. Mas é, Medina. Ela nem sabe o que está dizendo. Ah, eu posso quebrar de novo essas armaduras. Se eu quiser. Eu posso quebrar tudo aqui. Cadeira, eu posso quebrar. Tá quebrando as coisas na casa dos outros. Coisa feia. Vambora. Eu preciso tomar um pouco daquela sopa lá. Porque... Tá brabo. Teve uma outra sala que eu podia... Passar por aqui. O que era aqui? Deixa eu ver o que temos aqui. Temos essa sala. Bom, é o seguinte. Já deu o meu horário mesmo. Eu vou parar por aqui. Então a gente se vê aí no próximo vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele like para poder fortalecer o canal. E que não é inscrito, se inscreva, por favor. Para não perder mais os meus vídeos aí. Tamo aí, junto. Muito obrigado, galera. E é isso aí. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.